Oi gente, mais um vídeo. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher está ansioso ou ansiosa para te ver. Essa pessoa quer te ver, essa pessoa está com saudade de você, tá? Não tira você da cabeça. E eu vou revelar para você quem é, as iniciais e o nome dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá bom? Então adapte a sua realidade. Vamos descobrir quem é essa pessoa que está ansiosa ou ansiosa para te ver. Não para de pensar em você. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp, você já sabe, é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, tá pessoal? É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é essa, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vários clientes já fizeram os trabalhos aí, muitos já tiveram resultados e tem até os áudios comprovando aí, tá? Porque aqui é o seguinte, o que é bom é indicado, não é isso? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que sempre que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal amarelo, opção 3 é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha, tá? Vou falar para você agora quem é essa pessoa que está ansiosa, ansiosa para te ver. Pois não consegue tirar você da mente, tá bom? Energia da mesa hoje é a energia da mãe Oxum. Coloque três vezes o número sete, o número cinco, a palavra ativar, ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Oraieie, minha mãe Oxum. Primeiro eu vou fazer leitura para quem já morou com essa pessoa, já foi noivo, já foi noiva, já foi casado, já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, adapte a sua realidade, tá? Bom, essa pessoa que está com ansiedade para te ver, está pensando em você direto, o sete de copas fala que sim, é aquela pessoa que você amou, que você gostou muito dele ou dela. E essa pessoa pode até estar com alguém agora, tá? Não vive uma boa situação, sente a sua falta. Essa pessoa não se deu bem depois do afastamento de vocês, depois do rompimento. Essa pessoa sofre muito lembrando de você, tá? Há muita ansiedade por parte dessa pessoa em querer saber notícias suas, em querer se reaproximar de você. É o ser humano que hoje vibra uma energia muito forte de fazer algum tipo de escolha, tá? Essa pessoa sabe que se quiser regressar para a sua vida, tem que fazer escolha. E esse ser humano tem essa pretensão sim, de fazer alguma escolha para poder se aproximar de você. O dois disparos fala que esse ser humano aqui hoje, vibra uma energia de impulso, tá gente? Essa pessoa está muito no mental, porque não para de pensar em você, está ansiosa, ansiosa para te ver. Por isso vai agir sem pensar muito, vai agir no impulso, no impulso mental, tá? E essa pessoa vem até você, um curto prazo de tempo. Por quê? Porque essa pessoa não quer mais viver num caminho cheio de espinhos, tá? Aqui essa pessoa anda num caminho que não está nada bem, e ele ou ela está decidido ou decidida a mudar. E o As de Copas fala de um impossível recomeço para você, para vocês. Recomeço, fala de uma reconciliação, fala de uma nova etapa que vai fazer com que vocês consigam sim reestruturar a história de vocês. Existe sentimentos, existe amor, existe vontade de estar juntos da parte desse ser humano. Por isso essa pessoa aqui vai se movimentar para poder fazer isso, tá bom? Essa pessoa aqui hoje sabe que precisa curar algum tipo de problema, algum tipo de obstáculo que tem no caminho de vocês. Muitos de vocês passaram por certas situações, aonde levou a separação, aonde a confiança acabou, e por isso essa pessoa acredita que tem que corrigir isso, entendeu? Então essa pessoa vai mandar algum tipo de comunicação, algum tipo de mensagem para você, buscando sim te fazer um convite para que vocês possam conversar e tentar reestruturar a história de vocês. O Oito de Copas fala que essa pessoa aqui, quando se afastou, se afastou sentindo amor, se afastou desejando você, essa pessoa aqui nunca, nunca deixou de gostar de você, tá? Apenas fez escolhas erradas na vida, não conseguiu deixar o passado para trás, lembra de você sempre a ponto de ficar ansioso, ansiosa para poder estar com você novamente. Vai ter procuras, pode ter certeza aí. E o Oito de Copas fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que acredita que você ainda possa ter sentimentos por ele ou por ela, tá? Por isso essa pessoa hoje está focada ou focada em reestruturar a história de vocês. Vai te mandar algum tipo de mensagem, como eu relatei, vai entrar em comunicação, algumas pessoas vão até receber declarações dessa pessoa aqui, tá? É um ser humano que quer trazer notícias frescas, notícias boas, quer demonstrar aí que está diferente da pessoa que você conheceu. Essa pessoa vibra uma boa energia e está vibrando uma energia de aproximação. Para você que quer um novo amor, para você que deseja esse novo amor, você já conhece essa pessoa ou está conhecendo, tá? É um ser humano que pode até ter alguém, sim, ou pode estar terminando uma relação ou já terminou para algumas pessoas. Mas fato é que essa pessoa aqui quer ter um compromisso sério com você, sim. Essa pessoa vibra uma energia de paixão, de desejo. E essa pessoa acredita plenamente que pode te conquistar. Acredita que está no caminho certo para poder conquistar você. Por mais que você possa ter alguém, esse ser humano aqui tem a pretensão de arriscar, tá? A te esperar, arriscar a ter uma amizade colorida, algum tipo de relacionamento essa pessoa vai te oferecer para a maioria das energias, tá? Então, o que eu posso falar para você? Essa pessoa aqui hoje vibra uma energia que você seja o novo amor dele ou o novo amor dela. Tem medo que você não tenha coragem de dar o primeiro passo para resolver a situação de vocês, mas acredita muito que vocês possam, sim, dar início aí no relacionamento, até porque ambos estão com o coração sofrido. Essa pessoa deseja iniciar um relacionamento. Para quem é amigo dessa pessoa, essa amizade, amigo ou amiga, essa amizade vai para um outro nível, não vai ficar só na amizade. Eu vejo aqui muita paixão no ar e uma renovação na sua vida através dessa pessoa. A espiritualidade, através da mãe, o que eu sou fala, que vai ser um amor pleno, vai ser um amor verdadeiro que vocês vão viver. O nove de paus fala que essa pessoa aqui hoje acredita muito nas possibilidades de vocês terem um relacionamento e a tendência aqui é que vocês possam vivenciar uma vida amorosa muito capaz de ter plenitude, tá? A espiritualidade está trazendo para você essa felicidade aí e vai ter declarações de amor aí para vocês que estão conhecendo uma pessoa ou já conhecem, tá bom? Então, a espiritualidade, através da mãe Oxu, fala que você vai viver esse amor. Chegou a hora de você ser feliz. Chegou a hora de você ter felicidade. Coloque três vezes o número cinco, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida. Que a mãe Oxu te abençoe e traga para você felicidade, prosperidade amorosa. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, pessoal, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é essa por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo também, tá bom? Então não perca tempo, participe. Você que escolheu aí o cristal da cor dourada, um homem ou uma mulher está ansioso, ansiosa para te ver, pois não consegue tirar você da cabeça. Vou revelar para você agora quem é essa pessoa. as letras iniciais, eu não vou tirar hoje, tá pessoal? Como eu falei, não vou tirar as letras iniciais hoje, ok? Hoje é só a leitura mesmo. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, essa pessoa, primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casada, já morou junto, já foi noiva ou já foi noiva dessa pessoa. Essa pessoa que quer te ver logo, essa pessoa que está com saudade, essa pessoa que está ansiosa, ansiosa por você, o quatro de ouro fala que é o ser humano que tem muito apego a você. Vocês tiveram sim uma vida juntos, muitos aí já moraram juntos, já foram no relacionamento sério, porém acabou. E essa pessoa se arrepende totalmente por ter acabado, entendeu? Esse ser humano hoje é um ser humano que pensa em você com amor, tá? Com amor e com uma vontade muito grande de estar juntos. O oito de ouros fala que essa pessoa aqui, vocês não se falam há muito tempo, essa situação está há muito tempo parada, eu vejo que vocês não conseguem se falar ou já não se falam há bastante tempo. Isso vai mudar, porque essa pessoa quer te oferecer amor, quer te oferecer prosperidade, quer ter você na vida dele ou na vida dela novamente. E acredita muito no final feliz desse amor. É o ser humano que, quando pensa em você, ainda pensa com amor. Por isso que sente tanta vontade e necessidade de voltar para a sua vida. é uma pessoa que gosta de você e acredita que vocês ainda têm uma história a ser vivida. E essa pessoa quer te reencontrar, essa pessoa quer te reconquistar, essa pessoa acredita que se vier atrás de você, existe a possibilidade de vocês darem uma segunda chance para ele ou para ela, tá, pessoal? Essa pessoa acredita muito que você possa ter sentimentos por ele ou por ela ainda. faz planos, tá? Essa pessoa tem algo em mente que ele deseja fazer relacionado a você. Esse ser humano pretende te procurar. Nessa procura, essa pessoa pretende falar toda a verdade do que sente, do que quer e do que deseja, acreditando muito que isso vai favorecer para que você possa dar uma segunda chance ou para que você possa perdoar essa pessoa. essa pessoa acredita muito ainda no seu perdão, acredita muito ainda na possibilidade de vocês viverem essa história. O Oito de Paus fala que não existe falta de amor, falta de desejo. Essa pessoa te deseja bastante, essa pessoa pretende se movimentar, te vê de uma forma diferente, te vê de uma forma mais alegre, mais verdadeira e te vê também com mais amor. Amor esse que é capaz de fazer com que essa pessoa traga uma grande transformação para a sua vida e uma realização pessoal. Essa pessoa te vê como a mesma pessoa que ele ou ela viu lá atrás. Essa pessoa tem um desejo de te conquistar, pretende trazer felicidade para a sua vida e o Oito de Paus fala que essa pessoa acredita muito que vai ter sucesso em ter você de volta na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa quer trazer uma transformação para a sua vida e acredita plenamente no sucesso e acredita plenamente também que ambos vão se envolver e você vai acreditar sim no que ele está querendo te dizer ou ela está querendo te dizer quando vier falar. Essa pessoa entende que você vai dar um voto de confiança, tá? O Sete de Ouros fala que essa pessoa hoje não perdeu a esperança de você e vai se dedicar duramente para poder te ver para poder matar essa saudade. Essa pessoa não vive bem longe de você não está bem. Aí vai ter gente que vai falar mas ele está com família ou ela está com família. Não importa. Essa pessoa não está bem com quem está. Porque amor dessa pessoa é seu. Coração dessa pessoa é seu. E por você essa pessoa vai lutar. Se você vai aceitar ou não aí é uma outra situação. Mas eu tenho que falar o que a mãe Oxum está pedindo. Por isso coloque em três vezes o número cinco a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxum na sua vida. Para você que quer um novo amor para você que já conhece essa pessoa ou está conhecendo e quer um novo amor. Esse ser humano pode ser sim o seu novo amor. É uma pessoa que já tem apego a você ou está se apegando a você te ver de uma maneira totalmente diferente não te esquece. Essa pessoa aqui quando não está próxima a você ou quando não está junto a você não te esquece. Você fica na mente dessa pessoa. essa pessoa que hoje vibra uma energia muito forte de te ver de te tocar esse ser humano acredita muito muito que vocês vão ter algum tipo de relacionamento. É uma pessoa que quando pensa em você fica feliz. A felicidade domina essa pessoa. O oito de ouros fala que esse ser humano aqui acredita muito no momento da colheita. acredita muito que vai dar certo o que ele ou ela pretende. Quer ter quer que essa amizade possa ir para outro nível. Essa pessoa acredita muito que vocês vão viver uma história de amor. E essa pessoa vai te falar isso. Essa pessoa vem até você vem demonstrando o que quer e o que deseja não vai ficar só na amizade vem em plenitude alegria felicidade. As emoções vão ficar a flor da pele. A flor da pele. Vocês vão viver uma história de amor. Essa pessoa já planeja. Por planejar vai agir com rapidez. Essa pessoa aqui não consegue te esquecer. E não fala muito porque gosta de evitar fofoca gosta de evitar especulações. Essa pessoa aqui gosta de você de verdade. A espiritualidade está te trazendo esse presente. Oito de paus fala de muito desejo sexual. Fala de muita vontade de estar juntos. Fala também de uma grande transformação na sua vida que você vai ter através dessa pessoa. Oito de paus fala de um sucesso muito grande de alegria chegando para sua vida. Você que escolheu essa opção está à espera de um amor espera dessa situação há muito tempo. E agora sua vida amorosa realmente vai para outro nível. A espiritualidade trazendo para você tudo que é seu por direito. E o sete de ouros para fechar este jogo fala que você conseguiu superar todos os obstáculos que agora sua vida amorosa vai deslanchar. Demorou um pouquinho mas agora você encontrou a pessoa que vai te fazer feliz. muito forte a tiragem se você gostou coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxum na sua vida. Eu desejo sinceramente que você vive uma vida amorosa feliz e plena até porque o amor todos merecem viver o amor ok? Para você que escolheu o cristal da cor azul participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é 2198 655 6776 é o único canal que responde no mesmo dia de nove horas às dezessete horas resposta por gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp ok? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa para você que escolheu o cristal da cor azul pessoal preste bem atenção coloque três vezes o número cinco é a palavra ativar para você que escolheu o cristal azul um homem ou uma mulher está ansioso ansiosa para te ver pois não consegue tirar você da cabecinha vou revelar para você quem é essa pessoa tá primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noiva noivo namorados dama de copas a dama de copas fala que essa pessoa não tira você da cabeça está ansiosa ansiosa porque te ama simples assim aí Igor mas me ama foi embora me ama me traiu não tem nada a ver uma coisa com a outra gente existe vários tipos de traição existe vários tipos de amor tá quem ama erra também ok quem ama erra bota na tua mente não é o fato da pessoa ter te traído que pode ser que ela não te ama não existe isso se a pessoa te ama sim sabe que errou sofre por isso não está nada mal você tem que dar a segunda chance não mas eu tenho que falar o que é a realidade entendeu a pessoa te ama sim vai te fazer o convite sim a pessoa acredita que existe a chance da renovação de vocês é o que essa pessoa acredita hoje esse ser humano aqui vibra uma energia de vinte ofertar amor de se comunicar demonstrar sentimentos e pretende trazer também alguma notícia importante notícia essa que vai deixar você feliz tá essa pessoa vai passar por cima do orgulho vem até você acredita plenamente que você vai ainda demonstrar algum tipo de sentimentos por ele ou por ela essa pessoa acredita nisso é uma crença que ele ou ela tem fato é que essa pessoa quando se aproximar de você vai tentar te seduzir vai tentar fazer com que vocês consigam viver momentos bons e essa pessoa vem com desejo de obter uma oportunidade fato é esse tá está demorando muito a situação de vocês para ter desfecho porém agora essa pessoa vem oferecendo esse desfecho oferecendo para você ofertando o amor querendo acabar com o afastamento querendo acabar com a distância veja essa pessoa ligando para você ou mandando mensagem buscando sim uma harmonia tá esse ser humano aqui vai te pedir perdão ou desculpa só que não vai ficar falando de passado justamente para que vocês consigam resgatar a história de vocês sem ficar lembrando de coisas ruins coisas desagradáveis essa pessoa sabe que errou não precisa você falar que esse ser humano sabe que errou até porque colheu muitas coisas negativas tá com o erro que cometeu com você então essa pessoa para se livrar para mudar a energia que ele ou ela vive hoje essa pessoa sabe que tem amor por você essa pessoa sabe que te feriu sabe que te magoou por isso que vai tentar voltar para poder fazer as pazes essa pessoa vai te pedir perdão olhando os seus olhos aqui o rei de paus fala que é um ser humano que não perdeu o desejo por você não não deixou de sentir amor não deixou de sentir tesão vai te convidar para sair vem querendo te trazer alegria te proporcionar alegria vem demonstrando uma energia diferente da pessoa que você conheceu vem demonstrando muito mais desejo por você o nove de copas fala o que nove de copas fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que está com mais maturidade essa pessoa hoje está mais responsável responsável está mais responsável é uma pessoa mais responsável e esse ser humano aqui hoje acredita muito numa satisfação amorosa entre vocês e acredita muito numa recompensa ele ou ela acredita que se e se ele fosse esforçar ou se ela fosse esforçar para vir atrás de você pedir desculpa pedir perdão demonstrar realmente o que é o que sente essa pessoa acredita que você vai perdoá-lo ou perdoá-la e aí vocês vão se dar bem então essa pessoa vibra uma energia de aproximação com amor e com paixão e com desejo o as de paus fala de início gente início de desejos com desejos amorosos desejos sexuais desejos verdadeiros essa pessoa aqui vem trazendo uma grande oportunidade está com muita confiança que vocês vão se dar bem está aqui realmente acreditando numa nova aliança de vocês e essa pessoa vai agir com pureza com verdade e vai agir também com bastante responsabilidade tá essa pessoa não vai mentir para você vem até você falando a verdade para você que está conhecendo alguém ou já conhece você que quer um novo amor essa pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece não tira você da cabeça fica ansioso ansiosa para te ver essa pessoa vibra uma energia de paixão de desejos vai se declarar para você querendo um começo criativo querendo um início com você início esses com verdade com amor com paixão com declarações de amor início início esse que vai ter muita sedução o início que vai ter aí muita estabilidade tá é uma pessoa que compreende bem as coisas é uma pessoa que o que que eu posso te dizer vocês viverão momentos muito apaixonados tá se você que está vendo esse vídeo de estar solteiro ou solteira você encontrou o seu novo amor é essa pessoa e você vai viver um relacionamento com estabilidade com esse ser humano aí tá aqui chegou o momento da sua colheita tá você vai alcançar seu objetivo tão sonhado com essa pessoa as coisas ruins no seu caminho as coisas ruins que você passou nessa vida amorosa vão ficar realmente para trás o Camão e o Chum mandam te dizer vem o período de muito desejo vem o período de muita paixão vem o convite gostoso para vocês saírem pode ser para uma viagem pode ser para um lugar à noite mas vem esse convite depois desse convite essa pessoa vai tomar iniciativa tomar uma decisão e vai te surpreender vai te surpreender positivamente tá vejo muita alegria acontecendo depois que vocês saírem muitos de vocês serão encontros íntimos entre vocês outras pessoas vai ser beijinhos abraços mas vai ser uma noite maravilhosa tá ou um passeio maravilhoso fato é que vai fazer diferença para a vida de vocês o ar de paus fala de um início de um relacionamento com muito amor muita paixão muito desejo muitas oportunidades de criatividade de realizações êxito felicidade ou seja a mãe o chum demorou a trazer mas está trazendo um amor verdadeiro para a sua vida então se eu fosse você colocava três vezes o número cinco a palavra ativar ative a energia da mãe o chum na sua vida a deusa do amor eu sou o cigano Igor gratidão a todos vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like até o próximo vídeo vídeo